Olá, eu sou a professora Jéssica Rocha Franco, aqui de Poá, São Paulo, e se você é organista da Congregação Cristã ou gostaria de ser, esse vídeo é pra você. Hoje eu vim responder uma pergunta muito comum entre as alunas que começam as aulas aqui. Aliás, duas perguntas. A primeira é, quando eu vou começar a tocar os hinos? E a segunda é, qual vai ser o primeiro hino que eu vou tocar? Em relação ao primeiro hino, é muito variável. Já já eu vou explicar quais características dos primeiros hinos a serem estudados. Com relação a começar a estudar os hinos, eu logo explico que a aluna precisa fazer esse primeiro volume dos estudos para órgão eletrônico aplicados ao hinário, que são os métodos, né, volume 1, 2, 3 e 4, utilizados atualmente na Congregação Cristã para os organistas, desde o teste de reunião de jovens até a oficialização. Ao final do primeiro volume, você vai encontrar o hino 158, facilitado. Em seguida vem o hino 131 e 468. Eu costumo passar primeiro para as alunas o hinão 158 mesmo. Isso porque, se você fizer bem o volume 1, tudo bem estudadinho, todos os detalhes passados, repassados direitinho em aula, com o uso contínuo do metrônomo, ao chegar nesse momento aqui do final do primeiro volume, você já tem condição de começar no hinário. Lembrando que o estudo é individual, então, cada uma vai ter um ritmo. Se você chegou no final do primeiro volume, precisa repassar e ainda não está pronta para tocar o hinário, não fique triste, porque cada uma de nós tem um ritmo de estudo pessoal, tudo bem? O hino 158 é um hino com andamento aqui indicado pelo metrônomo semínima 60 a 72. Então, eu coloquei aqui no meu metrônomo semínima igual a 66, um meio termo. Música O que torna esse hino um pouco mais fácil para iniciar é o fato de não ter tanto movimento na mão esquerda. A movimentação da mão esquerda só acontece um pouco mais andado no terceiro sistema, com passagem de dedos, com passagem de substituição de dedilhado, tá bem? Mas fora isso, tem um outro detalhe também, a pedaleira coincide com o baixo da mão esquerda. Então, os primeiros hinos que você vai começar a estudar, ou que você vai começar a ensinar também às alunas, é bom que sejam hinos cuja pedaleira coincide com o baixo da mão esquerda, para facilitar a leitura. Aqui eu inicio as alunas nos hinos diretamente com a pedaleira. Só a voz contra alto, que fica para depois da oficialização, ou até mesmo antes, caso a aluna tenha essa facilidade e esse interesse também em fazer todas as vozes do hino. Mas lembrando que para o teste de oficialização vocês não vão tocar o contra alto, vão obedecer o dedilhado que está aqui na voz do soprano. E lembrem-se que o ritmo de estudo de cada uma é individual. Não fiquem se cobrando tanto, ai, por que que eu comecei agora os hinos, aquela minha irmã começou antes, não se cobrem dessa forma, tá bem? Aproveitem ao máximo as lições dos métodos, porque são essas lições que, quando bem tocadas, vão ajudar vocês a tocar bem os hinos também, tudo bem? Bons estudos a todas, não esqueçam de curtir, de compartilhar também com as suas amigas e irmãs organistas. Bons estudos a todos.